MÚSICA 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 Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora desca que é tão Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Assim Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca